Aí Menosada, tamo nos bastidores, vamo porra, posta essa merda aí DK, quer dizer merda não, favela vive, bagulho brabo, tá ligado Pensa só mano, a gente ficou um maior tempão pra lançar, o que que é, alguns minutinhos só, alguns minutinhos Papo reto, papo reto mano, uns minutinhos mesmo Carai mano Aí Menosada, para, para de falar mano, para de falar, eu quero, eu quero lançamento mano, lança, lança, lança irmão, lança irmão, lança, lança Aí Menosada, acabou de sair mano, favela vive 3, ao time mano, DK, Jonga, Menor do Chapa, Lorde, Choice e Negra ali Aí ó, 2,3 mil likes, bagulho lançou faz nem 2 minutos, tá ligado, vamo reagir a essa parada Salve salve rapaziada, tranquilidade, aqui quem fala é o Charles Santos e o vídeo de hoje vai ser a reação aí do favela vive 3 É isso mesmo então, vamo parar de enrolação e vamo lá Mas antes mesmo de começar o vídeo, participa do sorteio do monetão da painel que tá rolando no meu Instagram É só seguir lá que você vai ver as paradas tudo Caraca mano, 8 minutos e 57 de música, pedrado, lá vem ó, 3, 2, 1 e... Olha lá Caraca Na favela quebrada né mano Mano, favela vive 1, favela vive 2, eu vi, gostei bastante, foi uma parada que rendeu E essa aí vai render também, vai ser uma parada de 7 margens, eu tenho certeza mano Os caras são insano nesse projeto aí A respeito também apoio eles a full mano Deixa eu ver como é que tá o volume aqui Se tu não para de marra, meu pônei vem e te para Se tu não abraça o papo, o papo vem e te abraça mano Chegando a peida de subir de madrugada Sempre marco a operação com a porta da casa lotada Mais uma mãe revoltada, uma pergunta sem resposta Como o policial não viu seu uniforme da escola A Vinicius é atingido com a muita resposta Como é que eu vou gritar que a favela vive agora O Cielo fez piada mas no tempo ninguém riu Tava ensinando racismo pra um público infantil Troquei o puta que pariu Pelo puto que partiu E vim com flow caminhoneiro que é pra parar o Brasil Caralhada velho Pega essa métrica Papo de visão hein, vai entrando o Jong aí A cobra construindo mudanças substanciais Pedreiro da cena Sem te cobrar nem mão de obra Esquerda de lá, direita de cá E o povo segue firme tomando no centro Onde a tristeza do abuso é pra maioria E o prazer de gozar sobra pra 1% Mano, o meu foi preso roubando manteiga É, saiu da tranca, quis assaltar um banco Daquele tipo de ladrão Vendas pra quem tem Bala alojada no joelho A gente chama o manto Meu pai diz, cuidado com essa pochete Esse cabelo louro Meu filho, cê não é branco Geral vestido igual Mas os cana te olharam diferente Eu só lamento No banco de trás cê vai sentir o solavanco Pra as fãs, já é só avanço O solavanço E as mina que dá a área nem sapato tem A maioria de barriga cheia Quem dera fosse de comida É a mãe do filho de um membro do trem Mas nós sorrimos quando cai grana Fumo verde cama, se adverde cama Quando o galo ganha ou quando ela diz Que o joga tem a manha Eu sei, eu sei Parece que nós só apanhas Mas no meu lugar se ponha E suponha que No século XXI A cada 23 minutos Morre o jovem negro E você é negro Que nem eu, pretinho Não ficaria preocupado Eu sei bem o que cê pensou Daí Pensaram não tava Deve ser desocupado Mais ou menos Tava voltando do tempo Disseram que o tiro Só foi precipitado No mais saudade dos amigos Que se foi BJ Falta passar visão assim, tá ligado? E é rap, mano Visão Pela realidade, tá ligado? O que eles tão contando Só realidade Eu não posso falar tudo o que eu sei Passou da barricada Aqui é nós quem faz as leis É nó do Chapa, mano Atravessado Já tô peloitado Eu jogo roda pra poder passar o tempo Só tem homem bomba na paranoia Tentou me pegar na troia Mas não pôde acompanhar meus pensamentos Seu tiro foi certeiro Mas pegou no meu colete Monta uma MW no pinote É igual foguete Esquece o capacete Porque agora é só granada Os poucos aqui são loucos E não vão recuar por nada Gestão avançada Inteligente Mas é tudo de repente Fecha o tempo Que o AK é trovoada O risco embalançada Muda o vento Deu na previsão do tempo Que a Glock vai fazer chover rachada É só ter fé no pai Que o inimigo cai Fé no pai, mano Eu amo pela vida Do menor que me admira Essa aqui na favela Só se vou respirar E sendo observado Pela lente de uma mira Será algo da inveja Ou da rima que conspira Eu tô sempre na infra E ligeiro com os covarde X9 fofoqueiro Tão matando mais que a AIDS A geração Iphone Usa drone e roupa de grife A tecnologia A favor desses patifes Talvez eles me peguem Na escuta Falando com as puta O crime fica só no BBM O Chito sobrevive Às arapuca Eu me camuflo na rupuca E sumo a bordo De um Porsche Cayenne Entre o crime e o rap Onde é que é que é crack Nasce um som Morre um moleque História triste Sem snap Quem é guerra Quem é paz Vocês querem música Sobre armas Escrevo sobre traumas Pra ouvidos que têm almas Que isso Foi o tiro do blindado Que acerta o Marcos Vinicius Caído ali Sem árbitro Divide E você esquece Esquentar o hype Comparar o melhor flow Viro o texto Quando ela vive Não viu quanto ela chorou Parei pra respirar Por um instante Mas quando eu li pro céu Só vi os tiros de traçante Pensei Meu Deus Quem dera Fosse as estrelas cadentes Que o sangue Que escorresse Não fosse de um inocente Seria o bastante Evangelicos e bandidos Que tem cara de bandido Ambos de nós Pregamos fé Estamos divididos Mesma raça Mesmo sangue Mesma cor Morrendo pelo que não tem valor Eu não saí nesse retrato Escrevo desacato Resposta é minha Apenas enfiança Os professores do ação Tola casado Favelado Revistam a mochila Papo, mano Papo de visão, mano O que acontece, tá ligado? Papo de milícia, né, mano? Milícia Parado O choice Quebra, moleque Clouzada Agressiva Agressividade, mano Nossa É a nossa dor Que alimenta As reportagens da imprensa Me diz o que custa Pedir imensa Troca de tiro Te assusta Mas a troca De olhar comigo É mais tensa Meu mano Play ficou preso Dezoito anos Quando eu tinha dezoito Ele me disse Que me não compensa Eu respondi Que sou aqueles Que acredita Que pensar sobre a vitória Vai fazer que você vença Pensa no baile Da gaiola lotada As piranha jogando Os mano faturando Meu show anunciado Um poeta no topo Um favelado rico Os humilhados Serão exaltados Eles dão armas e trocas E nos perguntam Por que somos bandidos E por que nós atiramos Se quem vem longe de nós Deixa que nós nos viramos Temos tudo o que precisamos Marulou no finalzinho, mano Caralho, velho Os caras Ó, pra calar a boca De geral que Falou Subestimou o choice Tá ligado, mano? Quem foi que não sentiu Degralir agora Discriminado Por alguém Há 20 anos atrás Cantava paz Mas Lá pra cá Só andamos pra trás Sigerada, mano O disco, tá ligado? Só Quem tava lá Naquele tempo Sabe o jeito Que foi feito Sofrimento Que passamos Flowzinho, tá ligado? Vários humanos Milionos Sem os panos Faz a atitude de respeito Daquele jeito Hey, é grave a greve Sei Que o tempo é breve Dei O melhor de mim Até a lei Continua a cantar O tempo vai passar Você vai lembrar Da negra aqui Me dê a certa Paco reto Não tem mistério O dinheiro em si Não faz o império Seu legado Sua honra Seu fé Espero País que eu quero Progresso Jovem no Brasil Sendo levado a sério Corre atrás da puta Jovem no Brasil Não quer levar a sério Eu vejo na TV Mantém sua conduta Não precisa ler Música com chorão Tá ligado? Eu vejo na TV O que eles falam Sobre o jovem não é sério Jovem no Brasil Não quer levar a sério Mano O que eu tenho que dizer Sobre esse som aí Favela Vive 3 Bom Primeira coisa a destacar É a realidade Tá ligado? Nesse som Eles acabam retratando A realidade Da favela Da quebrada Dos mano Que vive lá Entendeu? Por exemplo Muitas vezes a polícia Mano Polícia Máximo respeito Tá ligado? Esse cara Fazia um trampo insano Só que existem exceções Tem cara aí Que tipo Chega já julgando Abordando Sem perguntar nem nome Já discrimina Só por causa da cor da pele Várias paradas E nem se favela vive 3 aí Mano Como nos outros também Eles retrataram uma realidade Coisas que realmente aconteceram Estaram nomes aí Casos Tá ligado? E isso é insano E além disso ser insano E além disso ser insano Trouxeram grandes nomes do rap Como o próprio Trace O Dekai que já participou Dos outros projetos aí Da favela vive O Lorde também Mano Jonga Negra Lee E sem contar com o menor do chapa O menor do chapa quebrou Tá ligado? Tava com maior saudade De escutar a música dele Mas o menor Também é crê de favela Partiu pro rumo do funk E isso prova O que mano? Que os caras não tem preconceito musical Tá ligado? Eu digo que praticamente O preconceito não concide Pra esses mano Tá ligado? Isso é uma parada insana E a sociedade só tá crescendo Com essas paradas O movimento do rap Graças a Deus hoje O rap é o gênero musical Mais escutado no mundo No Brasil ainda não chegou Mas eu tenho certeza Que vai chegar Porque é uma cena Que tá em ascensão Então foi isso rapaziada Achei que o Dekai quebrou nesse som Sempre gostei de escutar Assunto Dekai mano Aquele lá que ele participou Junto com o Choice também Que é o Mil Vezes Que ele manda outro papo de visão assim Que é assim Cria sempre mantém a postura Cria quando é cria Não fica usando droga Cheio de criança na rua Mano Cê é louco Jonga Chegou também mandando papo ali E ah Cês tão dando Red Bull pra cobra E o menor do chapa Já falei É a Rap e o Funk Uma conexão que nunca falha O Lord também Sempre representando da melhor forma Choice quebrou tudo Tá ligado? Pra calar a boca de cada mano Que criticou ele lá Falando que ele não devia estar Porque ele era branco Várias paradas assim mano Sem nexo tá ligado? E a negra ali Eu já falei né mano Eu vejo na TV O que eles falam sobre o jovem no Brasil Não que é levada a sério Esse papo então Então rapaziada Se vocês viram a reação aí E gostaram da minha análise Gostaram do que eu acabei falando Das mensagens que eu acabei passando pra vocês Eu peço que o que? Você me siga no Instagram Charisma 02 Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Se você for inscrito mano Eu peço que você ative as notificações Porque ativando as notificações Você vai ficar antenado De tudo que acontece Na cena do Rap Nacional E vai ver algumas reações Semelhantes a essas E é isso aí Compartilha o vídeo pra geral E tamo junto